Música Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, nesta manhã, saldo a todos Na paz do Senhor Jesus, amém Meus irmãos, nesta manhã, isso quem vos fala é o Diácono Deoclésio, Pedro, a palavra do dia Graças a Deus, estamos juntos Estamos juntos, no canal, no Youtube, né? A palavra do dia, meus irmãos A palavra do dia, nesta manhã, se encontra No livro do profeta Isaías No Antigo Testamento, tá certo? Se você quiser acompanhar A palavra, nesta manhã Isaías 49, o 15 e o 16 Glória a Deus Palavra de Deus para nós, nesta manhã, tá certo? Isaías 49, o 15 e o 16 Diz assim, meus irmãos Me não esquecerei de Ti, eis que, na palma das minhas mãos E tenho gravado, que tenho gravado E tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim Ó glória a Deus Senhor meu Deus, meu Pai Boa palavra É fiel, é verdadeira É digna De toda aceitação Meu Deus Perdoe meus pecados Perdoe minhas falhas Passe O sangue do Cordeiro A minha alma Purifica a minha alma Com o teu sangue Senhor Jesus Para que eu seja Salvo em Cristo Que nada possa Impedir O teu falar Nesta manhã Em nome de Jesus Fala conosco Pela tua palavra Através do teu Espírito Santo Que o teu Espírito Santo Possa revelar A santa palavra Nesta manhã Em nome De Jesus Amém Graças a Deus Meus irmãos A palavra de Deus Ela é fiel E é verdadeira É digna De toda aceitação Glória a Jesus Aqui os Aleluia Profeta Isaías Aleluia Deus sempre usou Profetas Para o povo De Israel Para a nação De Israel Para as outras Nações vizinhas O Deus De Israel Poderoso Aleluia E sempre falava Através Do profeta Isaías Aleluia E Deus Deus aqui Está usando A boca do profeta Nesta manhã Dizendo Pode Uma mulher Esquecesse Tanto do seu filho Que ela cria Que não se compadeça dele Do seu filho Do seu vento Mas ainda que ela se esqueça Eu todavia não esquecerei De ti Oh glória Louvado seja Deus Esta palavra Nesta manhã Glória a Deus Quem sabe Você Está se sentindo Rejeitado Abandonado Por pessoas Que você ama E muitas vezes Essas pessoas Aleluia Te despreza Não dá a mínima Para você Quem sabe Até mesmo Sua mãe Seu pai Aleluia Não dá aquela atenção De vida Que você acha Que merece E muitas vezes Você fica triste Fica Desanimado Até mesmo Pensando Em parar Até mesmo Pensando Em desistir Aleluia A mesma palavra De Deus Nesta manhã Para você Aleluia Ainda Que a tua mãe Esqueça de ti Ainda Que a tua mãe Te abandone Ainda Que teus pais Não lembre De você Aleluia Você sente Muita saudade Você sente Saudade Da sua família Saudade Do seu pai Da sua mãe E muitas vezes Seu pai Seu mãe Não gosta De você O pai Da terra A mãe Terrena E você sente Muito Sozinho Muita sozinha Aleluia Aleluia Mas eu tenho Uma palavra De Deus Nesta manhã Para você Aleluia Eles Podem Esquecer De você Mas o Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Israel Todavia Ele Não esquece De você Todavia Ele Não te Abandona Glória A Deus Ele Está cuidando De você Nesta manhã Ele Está dizendo Para você Minha filha Eu te amo Meu filho Eu cuido De ti Oh Labra Caia Sou Oh Labra Candarava Eu cuido De ti Se Alegra Nesta manhã Oh Labra Caia Sou Aleluia Na palma Da minha mão Eu cuido De ti Labra Caia Sou Oh Meu Deus Ele cuida De ti Aleluia Não se preocupe Não fique triste Aleluia Ele tem um cuidado Especial Por você Nesta manhã Ele alegra O teu coração Quem sabe Teu coração Está triste Um coração Turbado Um coração Angustiado Cheio De mágoa Mas nesta manhã O Espírito Santo De Deus Refigera Teu coração Nesta hora Labra Caia Sou Oh Labra Caia Sé Meu Deus Em nome De Jesus Receba Alegria Nesta manhã Ele está cuidando O teu coração O teu Deus Cuida De ti Todavia Ele não esquece De você Ele está cuidando De você Pede o que Queres Crendo Ele vai realizar Ele vai realizar O desejo Do teu coração Nesta manhã Glória A Deus Glória A Jesus Oh Aleluia Eis que na palma Das minhas mãos Eu te tenho Gravado Oh glória Na palma Da mão Do Senhor Deus Ele tem você Gravado Na palma Da mão Está vendo Você é especial Para Deus Você é uma Benção Para Deus Se alegra Nesta manhã Em nome De Jesus Não fique triste Sirva a Deus Com alegria Comece a louvar Dentro da sua casa Aleluia Intui Um novo Cântico De vitória Nesta manhã Cante Cante Para o nosso Deus Louve Louve Exalte O nome dele Nesta manhã E a tua Benção Vem Em nome De Jesus A tua Benção Nesta manhã Chega Não tardará Em nome De Jesus Tome Imporce Das promessas De Deus Na tua Vida Oh glória A Deus Oh Labra Caia Sé E Calaba Receba Em nome De Jesus Ele está te vendo Ele está te abençoando Nesta manhã Manhã De benção De Deus De Deus Na tua Vida Creia O que tu tem pedido Aquela petição Aquele clamor Ele está ouvindo A tua oração Aleluia Tome posse Das tuas bênçãos Nesta manhã Nesta manhã Em nome De Jesus Amém Esta é a palavra De Deus Deus está cuidando De você Deus cuida De mim Deus cuida Dos meus Deus cuida De todos nós Tá bom Nesta manhã Deus está cuidando De mim De você Eu creio Você crê Tome posse Das bênçãos De Deus Na sua vida Porque As bênçãos De Deus Na minha vida Eu tomo posse Em nome De Jesus Amém Seja abençoado Seja abençoada Em nome De Jesus Esta é a palavra Do dia No canal Deoclésio Pedro A palavra Do dia Vou orar Para você Para nós Encerrar Senhor meu Deus Meu Pai Ó Deus Alega o coração Deste homem Alega o coração Desta mulher Meu Deus Alega o coração Desta pessoa Não importa a idade Deus Repreenda As cadeias Eu repreendo A semente Do mal Que muitas vezes Tem semeado No coração Tristeza Angústia Aleluia Vontade De morrer Mas está repreendida Em nome De Jesus Toda seta Toda semente Do diabo Eu repreendo Esta manhã Em nome De Jesus Em nome De Jesus O mal Não tem poder Está vencido Derrotado Toda ferramenta Do inimigo Preparado Contra a tua vida Não prospera Porque o meu Deus Chega primeiro O anjo Do Senhor Com espada De fogo Dissipa Toda potestade Do mal Toda fúria Do inimigo Está caindo Por terra Agora Labra 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 Caia Sorica Labra Caia Em nome De Jesus Toda corrente Do mal Cai por terra Nesta manhã Semente Do diabo Está repreendida Em nome De Jesus Em nome De Jesus O nome De Jesus É poderoso E vence Todas Cadeia Do mal O filho De Deus Se manifestou Para desfazer Toda obra Do diabo Nesta manhã Em nome De Jesus Em nome De Jesus Toda obra Do diabo Está destruído Na minha vida Na vida Da minha filha Na vida Do meu filho Na vida Da minha esposa Na vida Do meu genro Em nome De Jesus O mal Não tem poder Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre Todos Ouvintes Do canal No Youtube Deoclesio Pedro Receba A tua benção Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Amém Se você crer Cadê Se caiu Nesta manhã O inimigo Não tem poder Sobre a nossa casa Sobre a nossa vida Está certo Seja abençoado Glória a Deus Eu te abençoo Em nome de Jesus Está bom Tenha um dia abençoado Glória a Jesus Se inscreva Se você gostou Da palavra do dia Aperta o joinha Lá Porque você apertando O joinha O dedinho Você está Aleluia Provando Que gostou Da mensagem Está bom Está confirmando Que gostou Da mensagem De Deus Nessa manhã Que Deus Falou contigo Deixa teu pedido De oração Lá no comentário Vou estar orando Por vocês Está bom Pode escrever Seu pedido De oração Em nome de Jesus Deixe a sua mensagem Em nome de Jesus Compartilhe com outras pessoas Essa palavra Para ser abençoado Para ser abençoado Para ser abençoado no dia De hoje E sempre Oh glória a Deus Compartilhe com pessoas Que você gosta Pessoas que você ama Aleluia Ajude a divulgar A palavra de Deus Seja um canal de Deus Também através Das minhas mensagens Mandando para outras pessoas Em nome de Jesus Até o próximo vídeo Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Oh glória Adeus Aleluia Glória